Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ateliê Isabela Fernanda e na vídeo aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse jogo de cozinha maravilhinho, gente, perfeito! Esse jogo de cozinha todo em crochê, eu vou deixar aqui essas duas peças porque eu quero mostrar certinho pra vocês. Esse jogo de cozinha, ele ficou, a passadeira, gente, ele ficou com 1,20m, a passadeira, por 60cm de largura. E o tapete menor, que eu fiz dois, como vocês viram, cada tapetinho desse ficou com 71cm de comprimento por 60cm de largura. Ficou um tamanho maravilhoso, no vídeo eu vou ensinar você a fazer todos os tamanhos, então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então, gente, na vídeo aula eu vou fazer com vocês esse tapete menor, mas vou dar todas as explicações pra vocês fazerem a passadeira. No final eu vou deixar todas as explicações certinho da passadeira. Eu vou começar a fazer esse tapete aqui, ó, com um motivo apenas do lado. Vocês podem observar, você pode fazer com dois, com três. Pra fazer ele maior, ele é múltiplo de 20, então você vai aumentando de 20 em 20 pra ter mais motivo dos lados, ó, na lateral da peça. A minha passadeira eu fiz ela com cinco motivos, você pode fazer com mais ou com menos, eu também vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, se você já fez o tapetinho, quer fazer logo começar, ou você quer começar logo pela passadeira e fazer depois o tapete menor. Pra começar essa passadeira, gente, eu utilizei o total de cem correntinhas para o tamanho de um metro e vinte. Isso mesmo, cem correntinhas. Vocês vão seguir o mesmo passo a passo do tapete pequeno para fazer qualquer tamanho que vocês queiram. Só vai aumentar a quantidade de motivos, ó, da lateral, que é o múltiplo de 20, né? Porque pra cada motivo desse, pra cada desenho desse, a gente precisa ter cinco grupinhos aqui, ó, de dois pontos altos. Que eu vou explicar tudo certinho pra vocês na videoaula. Espero que vocês gostem, fiz essa videoaula com todo carinho pra vocês. Vou passar agora a lista de materiais. Bom, gente, pra esse trabalho, eu vou utilizar o fio 6. Tô utilizando esse rosa, pode ser a marca da preferência de vocês. Essas peças também podem, sim, ser feitas com o fio número 8. Pra o fio número 6, eu vou utilizar a minha agulha para crochê 3,5 milímetros. Tesoura pra tá cortando o meu fio. E se você tiver uma agulha de tapeçaria pra fazer os arremates, fica mais fácil. Mas se você não tem, também não tem problema, gente. Pode arrematar, sim, com a agulha de crochê. Eu vou começar pegando o meu fio. Vou fazer aqui, ó, um nozinho inicial. E vou fazer um total de 20 correntinhas. Essas 20 correntinhas serão correspondentes ao tapete menor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer um total de 20 correntinhas. Fiz aqui, gente, meu total de 20 correntinhas. Essa peça, ela é múltipla de 20. Então, pra você fazer ela maior, você vai aumentando de 20 em 20. Mas no final do vídeo, eu vou passar certinho as medidas, as explicações, quantas correntinhas pra fazer a passadeira, né? Pra fazer a peça maior. Fiz as minhas 20 correntinhas. Agora, eu vou laçar. Vou pular uma, duas, três. E na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui na próxima correntinha e vou fazer outro ponto alto. Laço e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. Fui fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto e vou fazer outro ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto de base até chegar lá no final novamente. Cheguei aqui no final, eu vou subir novamente seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Agora, a gente vai aqui, ó, nesse primeiro pontinho que a gente fez, que vai dar a altura do ponto alto e vai prender com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Vamos subir agora três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço outro ponto alto. Duas correntes, laço, pulo um, dois e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito o meu ponto alto. Ficando assim. Duas correntes e sigo fazendo essa repetição até chegar aqui, ó, no meu último ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto alto, tá ficando assim o meu trabalho. Vou fazer duas correntes. Vou laçar e aqui, ó, nesse intervalo de seis correntes, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto. Duas correntes, faço outro ponto alto. Temos um total de três. Duas correntes, faço aqui o quarto ponto alto. Duas correntes e agora o quinto ponto nesse mesmo intervalo. Vai ficando assim. Duas correntes novamente. Vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vocês vão observar... Que a gente vai fazer aqui, ó, da mesma forma que a gente vinha fazendo aqui. E tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir aqui, ó, desse lado. Então, eu vou fazendo aqui os meus grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes. E quando chegar aqui, ó, nessa argola, vamos repetir da mesma forma que fizemos aqui. Fiz aqui desse lado um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, separado por duas correntes. Três correntes, igual a gente fez desse lado aqui. Já fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez pra dar a altura do ponto alto. E vamos prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Subo uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto. Duas correntes, laço, venho aqui, ó, em cima desse e repito o meu grupinho de dois pontos altos. Duas correntes e sigo fazendo os meus grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes, até chegar aqui, ó, nesse último grupinho de dois pontos. Cheguei aqui no último grupinho com os dois pontos. Tá assim, faço duas correntes, laço, e em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Laço, e em cima desse mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. Ficando agora um grupinho de dois pontos. Duas correntes, laço, venho no próximo ponto e faço dois pontos altos. Aqui no mesmo ponto de base. Vocês me desculpem esse barulho, gente, é que tá tendo obra aqui perto, então, tá um pouco difícil. Então, a gente vai fazendo assim, ó, grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes, por todos esses cinco pontos. A gente fez dois, vamos fazer esses outros três aqui, ó. Finalizei aqui os meus grupinhos, ó, aqui estão cinco grupinhos, um, dois, três, quatro, cinco, com aumentos. Já fiz as minhas duas correntes e agora a gente vai trabalhar aqui a nossa lateral, fazendo grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes. Então, a mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse. Quando chegar aqui, ó, nessa parte, vocês vão fazer os aumentos do mesmo jeito que fez desse lado aqui. Então, vou concluir aqui toda a minha volta. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta. Já fiz as duas correntes e prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir agora três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou laçar e aqui vou fazer novamente um ponto alto. Duas correntes, laço em cima desses dois pontos altos, eu faço dois pontos altos. Vou trabalhando assim por toda a lateral até chegar aqui, ó, no último ponto dessa lateral. Antes de começar aqui a parte dos aumentos, ó. Vocês tiram como base aqui os pontos altos. No último ponto aqui, né, reto com esses pontos altos. Cheguei aqui no final, ó. Rente com o último ponto alto. Fiz as minhas duas correntes. Vou laçar. Vamos trabalhar agora a curva do trabalho, que é a parte dos aumentos. Aqui, eu vou fazer ponto alto sobre esse ponto. Ponto alto sobre esse segundo ponto. Laço e aqui, ó, no segundo ponto eu faço mais um ponto alto. Fizemos mais um aumento. Observem que na primeira a gente tinha um, agora a gente... Na segunda, dois e aqui na terceira, três. Duas correntes, laço, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. No segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Vai ficando assim. Vou fazer aqui o aumento por todos esses cinco grupinhos aqui, ó. Da curva do nosso trabalho. Fiz aqui, gente, todos os meus aumentos, ó. Trabalhei aumento nos cinco pontos aqui da curva do trabalho. E nessa lateral, a gente vai repetir aqui da mesma forma que fizemos aqui. Quando chegar aqui nos aumentos, a gente vai repetir os nossos aumentos da mesma forma que fizemos aqui. Assim, eu finalizo toda a minha volta. Finalizei aqui toda a minha volta. Já prendi aqui com um ponto baixíssimo pra começar a próxima volta, né? A gente fez aqui a volta de número um, dois, três, quatro. Vamos iniciar agora a volta de número cinco. Vou subir três correntinhas novamente. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, venho em cima aqui, ó, desse grupinho e repito fazendo os meus dois pontos altos. Aqui nessa lateral, a gente vai seguir fazendo, gente, da mesma forma que a gente vinha fazendo anteriormente. Até chegar aqui nesse último grupinho de dois pontos altos. Terminei aqui a minha lateral. Já fiz as minhas duas correntes. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Venho aqui em cima do próximo ponto e faço outro. E aqui em cima do terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes e sigo fazendo aqui os meus aumentos por toda essa parte aqui, ó, da curva do nosso trabalho. Chegou aqui na lateral, a gente vai repetir da mesma forma que a gente vinha fazendo. Fazendo sempre dois grupinhos de ponto alto, separado por duas correntes. Repete aqui tudo que a gente fez aqui. Observem que agora a gente tá com um total de quatro pontos altos na parte dos aumentos. A gente vai seguir essa mesma repetição que a gente vinha fazendo, ó. Grupinhos de ponto alto de dois pontos em cima de grupinho de dois pontos, separado por duas correntes. E quando chegar aqui na curva do trabalho desse lado e desse lado, a gente vai seguir fazendo um aumento no último ponto. Igual a gente vinha fazendo aqui. Então, nessa carreira, a gente tinha um, dois, três, agora a gente tem quatro. A gente vai seguir fazendo esses aumentos até ter um total de sete pontos altos nas curvas do trabalho, ó. Vai ter grupinhos de sete pontos altos. E na lateral, vamos repetir igualzinho a gente vinha fazendo. Eu vou adiantar aqui o meu e volto pra gente continuar. Bom, gente, fui fazendo aqui até ter um total de sete pontos altos na parte dos aumentos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui a gente tem cinco grupinhos com sete pontos altos e aqui, cinco grupinhos com sete pontos altos. Aqui nas laterais, a gente veio fazendo a mesma repetição, ó. Ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. A gente agora vai começar a fazer... Diferente na parte aqui, ó, que a gente vinha fazendo aumento. Essa parte aqui, a gente vai continuar fazendo da mesma forma que a gente havia fazendo. Grupinhos de dois pontos altos, ó. Subi três correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntes, laço, venho aqui e faço ponto alto sobre ponto alto. Vou fazendo assim até chegar aqui, ó, no último grupinho de dois pontos altos. Fui fazendo aqui, gente, os grupinhos, ó, com dois pontos altos, separado por duas correntes. Fiz aqui duas correntes de separação novamente, vou laçar e aqui na parte, ó, que a gente vinha fazendo os aumentos na curva do nosso trabalho, a gente vai fazer da seguinte forma agora. Em cima desse ponto alto, a gente faz um ponto alto. Laço, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço, pulo esse ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ficou assim, ó. Duas correntes de separação, laço e vamos repetir aqui da mesma forma. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo, dois, e no próximo, três. Então, na parte da curva do nosso trabalho, ó, na parte dos aumentos, a gente vai seguir fazendo essa repetição aqui. Então, essa será a repetição dessa volta. Quando chegar aqui na lateral, vocês vão fazer a mesma coisa que fez aqui. Chegou aqui, ó, desse lado, vamos repetir da mesma forma. Que a gente fez desse lado aqui. Finalizei aqui a minha carreira de número nove. Tá ficando assim. Já fiz aqui as minhas duas correntinhas. E prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas novamente. Laço e nesse ponto eu faço um ponto alto. Duas correntes. E aqui, gente, vamos repetir os nossos grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Vamos fazendo até chegar aqui. Fiz aqui os meus grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Faço agora duas correntinhas. Vou laçar. Vamos trabalhar agora essa parte aqui, ó. Que é a parte da curva do nosso trabalho. Agora, em cima desse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. A gente ficou aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço, venho aqui, ó, nesse intervalo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. E aqui, ó, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Um. Dois. E três. Duas correntes, laço. E nesse próximo grupinho, a gente vai repetir da mesma forma que a gente fez nesse aqui, ó. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, duas correntes. No intervalo aqui, ó, de duas correntes, um ponto alto, duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa parte aqui da curva do nosso trabalho, a gente vai seguir com essa repetição. Na parte da lateral, do jeito que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do outro lado. E assim, a gente vai fazendo toda a nossa volta. Finalizei aqui toda a minha carreira de número dez. Já dei início aqui a minha carreira de número onze. Porque nessa parte aqui, a gente vai seguir fazendo os grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Aqui nessa parte, gente, tá ficando desse jeito aqui, ó. Fui fazendo a repetição que a gente, que eu falei pra vocês, né? Que a gente começou a fazer aqui. Então, aqui, nessa lateral, vamos repetir os nossos grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Fui fazendo aqui, gente, os grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, a nossa parte que fica aqui os aumentos, né? Fiz aqui duas correntinhas de separação. Vou laçar e aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto desse de base. Então, vou ficar aqui com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou laçar e aqui, ó, dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes de separação novamente, laço e nesse outro intervalinho aqui, eu faço mais um ponto alto. Duas correntes, laço e aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada pontinho desse, ó, da carreira de base. Duas correntinhas e vou pro próximo grupinho. Ficou assim. Fiz as duas correntes de separação, já venho pra esse próximo grupinho e fazer. E vou fazer a minha repetição igual eu fiz aqui. Vou fazer nesse e vou fazer por toda aqui, ó, toda a curva do meu trabalho. Terminou a curva do trabalho? Vamos fazer a nossa repetição dos grupinhos aqui, ó, dos dois pontos altos. E desse lado, a gente vai sempre repetir o que fizer desse. Vou fazer assim em toda a minha volta. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta, ficou assim. Vamos começar agora a volta de número 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E a de número 12. Eu já fiz as duas correntes, já prendi aqui com ponto baixíssimo. E subi aqui, ó, os meus grupinhos de dois pontos altos. Porque aqui vai ser a mesma repetição, ó, os grupinhos de dois pontos altos até chegar nesse quinto grupinho aqui. Fiz aqui os meus grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes. Se você tá fazendo sua peça maior, então, você vai ter mais grupinhos de dois pontos altos. Fiz aqui as duas correntinhas. Vou laçar. Vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos agora. Duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo intervalo e faço um ponto alto. Duas correntes e no próximo, outro ponto alto. Duas correntes e agora eu vou fazer aqui, ó, a minha sequência de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes de separação e aqui a gente já vai passar pro outro grupinho. Vai ficar desse jeito, gente, ó. Três pontos altos, duas correntes de separação. Três pontos altos aqui, ó, separado por duas correntinhas. E aqui a gente repetiu os nossos três pontos altos. Então, aqui na curva do nosso trabalho, a gente vai repetir da mesma forma que fizemos aqui. Na lateral, a gente vai fazer sempre o que fizer de um lado, faz do outro, né? Então, essa será a repetição da volta de número doze. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número doze. A minha peça, ela tá ficando assim, ó. Sempre que a gente tá fazendo desse lado, a gente vai repetindo desse lado. Eu não tô mostrando todos os dois lados fazendo pra não ficar muito repetitivo. E o que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente repetiu desse. Vamos dar início agora à volta de número treze. Na volta de número treze, vai ser um pouco diferente. Ó, eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Que vai dar altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho aqui nesse intervalo, ó, de duas correntes e faço um ponto alto. A gente vai começar a fazer diminuições nessa volta. Laço, venho em cima desse ponto e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no intervalo de uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. A gente vai fazendo assim até ter um total de quatorze pontos altos. Que será correspondente a esses cinco desenhos aqui, ó. Se você tá fazendo a sua passadeira, você vai fazer os cinco desenhos com os pontos altos. Ó, com os quatorze pontos altos. Depois, você vai fazer duas correntes de separação. E já ir pro próximo grupinho pra ir formando os desenhos. Vou fazendo assim os meus quatorze pontos até chegar aqui. Fiz aqui, gente, os meus quatorze pontos, ó. Que foi correspondente aos cinco grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Eu vou mostrar a vocês agora como vai ficar. Se você estiver fazendo a sua passadeira, pra não restar nenhuma dúvida, né? Porque aqui a gente tá fazendo com um motivo apenas. Se for fazer com dois ou mais, vou mostrar a vocês aqui como vai ficar. Peguei aqui a minha passadeira, gente, pra mostrar a vocês, ó. A gente tá fazendo aqui, num tapete menor, os grupinhos, tão vendo? Como eu falei pra vocês, ó. Que pra fazer maior, a gente vai utilizar cinco grupinhos. Sempre é múltiplo de cinco. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, ó. Tem os cinco grupinhos. Como tem vários desenhos aqui, porque é uma peça maior. O que é que vocês vão fazer na hora de fazer a passadeira? Duas correntes de separação, igual a gente vinha fazendo, ó, anteriormente. Quando pular pro próximo grupinho, já comece a fazer os grupinhos de quatorze pontos altos, ó. Que vai dar cinco grupinhos de dois pontos altos. Porque a gente no espaço tem uma correntinha, só tá colocando um ponto. Que a gente tá fazendo as diminuições. Então, vai ficando assim se você tá fazendo a sua passadeira, ó. Sempre de um desenho pro outro, duas correntinhas. Pra não restar nenhuma dúvida e deixar aqui tudo explicadinho pra vocês. Voltando aqui ao nosso tapete menor. Então, a gente fez aqui os quatorze pontos. Faz duas correntes, ó. Fiz uma, duas correntes. Laço e vamos trabalhar agora a parte aqui, ó. Da curva da nossa peça. Essa parte aqui. Vou laçar, vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Fazendo um total de três pontos altos. E aqui nesse espaço de duas correntes, vamos fazer um ponto alto apenas. Duas correntes, laço, venho aqui, ó, no próximo intervalo e faço um ponto alto. Duas correntes, laço, venho no próximo, mais um ponto alto. Duas correntes. E aqui nesse intervalo, a gente vai fazer um ponto alto e seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. A gente vai ficar aqui com um total de quatro pontos altos. Três. E quatro. Ficou assim. Nessa carreira anterior, a gente tinha três pontos altos, ó, separado por duas correntes. Observem que nessa a gente tem só dois, porque a gente tá fazendo agora diminuições. Duas correntes. Sigo pro próximo grupinho aqui, ó, e repito da mesma forma que fizemos aqui. Então, nessa parte aqui, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição por todos os desenhos. Eu vou fazer aqui toda a minha parte da curva do trabalho e volto com vocês. Bom, gente, fiz aqui, ó, toda a minha parte dos aumentos, aqui que a gente agora está fazendo as diminuições, ó. Fiz toda a curva do trabalho, seguindo a mesma repetição. Cheguei aqui desse lado, eu vou virar o meu trabalho e vou repetir aqui o meu grupinho de 14 pontos altos, ó. Igual a gente fez desse lado, pra vocês verem certinho como tá ficando. E aqui a gente vai repetir do mesmo jeito que fizemos nessa curva aqui do trabalho. Eu vou terminar assim toda a minha volta. Finalizei aqui toda a minha volta de número 13. Cheguei aqui, ó, fiz as minhas duas correntes e prendi com um ponto baixíssimo, tá ficando assim. Vou caminhar com um ponto baixíssimo pra esse ponto aqui ao lado. Porque a gente vai fazer uma diminuição, ó, a gente não vai trabalhar nesse primeiro ponto. Vamos subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E vamos seguir fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Por um total de cinco pontos altos. Fiz três, quatro, cinco pontos altos. Tá ficando assim. Vou fazer agora uma correntinha de separação, laço, pulo esse ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Tá ficando assim. Venho no próximo e repito ponto alto sobre ponto alto, ó. Fui fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto até ter um total de quatro pontos altos. Esse último ponto aqui, ó, da parte lateral da nossa peça, eu não vou trabalhar esse último ponto. A gente não trabalhou esse primeiro, nem vai trabalhar esse último daqueles grupinhos de 14 pontos altos. Então, eu fiquei com cinco pontos altos desse lado, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação... E quatro pontos apenas desse lado aqui. Vou fazer agora duas correntes de separação, vou laçar e vou começar a trabalhar a curva da minha peça, ó. Vou começar a trabalhar esse lado aqui. Lacei, vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto... Desculpa, gente, eu não vou vir aqui em cima desse ponto. Terminamos de fazer aqui, essa parte, a gente vai fazer três correntinhas, ó. Fiz três correntinhas, vou laçar e aqui na divisão entre a lateral da nossa peça e a parte aqui, ó, oval do tapete, né? A curva do trabalho, eu vou fazer nessa parte, nesses dois pontos, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas de separação, vou laçar e aqui, esse primeiro ponto, ó, do primeiro desenho aqui, daqueles cinco desenhos, a gente vai pular. Vai vir aqui em cima do segundo ponto e faz um ponto alto. Num próximo ponto, outro ponto alto. Num próximo, outro ponto alto. E nesse espaço aqui de duas correntes, a gente faz dois pontos altos nesse mesmo ponto. Ficando, novamente, com um total de cinco pontos altos. Igual a gente fez aqui, ó. Uma corrente de separação, laço, venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, novamente, laço e aqui, ó, nesse espaço de duas correntes, a gente faz um ponto alto. Laço, em cima desse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui, ó, no próximo, mais um ponto alto. Esse último ponto, a gente não vai trabalhar. Uma, duas, três correntes. Vou fazer mais um com vocês aqui. Ficando assim. Laço, venho aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes, que divide um desenho do outro. E faço um ponto alto. Três correntes de separação. Laço, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo ponto. E faço os meus cinco pontos altos, ó. Que é ponto alto sobre ponto alto. E aqui, nesse intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Pra gente ficar com um total de cinco pontos. Uma corrente. Nesse intervalo, um ponto alto. Uma corrente. E aqui, a gente faz, novamente, um ponto alto. E segue fazendo aqui, ponto alto sobre ponto alto. Sem trabalhar o nosso último ponto. O último ponto, a gente não trabalha. Ficou assim. Então, essa será a repetição da nossa volta. Na lateral do trabalho, vocês vão fazer dessa forma. E na parte da curva do nosso trabalho, ó. Essa será a repetição. Entre um grupinho e outro. Três correntinhas, um ponto alto. Três correntes, pulo pro próximo grupo. Nessa parte aqui, vai ser essa repetição. Chegou aqui, ó. Na lateral da nossa peça. Vamos trabalhar desse lado, do jeito que trabalhamos aqui. Então, essa será a nossa repetição. Vamos fazendo assim por toda a volta. Bom, gente. Fui fazendo aqui. Cheguei no final, ó. Já fiz as minhas três correntinhas. E prendi com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim o meu trabalho. Sempre, ó. Entre um desenho e outro. A gente fez os três pontos altos. Um ponto alto, ó. Nas duas correntinhas. E três pontos altos. Sempre entre um desenho e outro. E observem que a gente nem trabalhou o primeiro ponto. Nem o último. De todos eles, ó. De todos os desenhos. Ficou assim. Toda a minha volta. Se você tá fazendo a passadeira, né? Que ela tá maior. Então, você vai ter mais desenhos aqui. Na lateral da nossa peça. Então, sempre entre um desenho e outro. Vocês vão fazer os três pontos altos. Um ponto alto. As três correntinhas. Um ponto alto. E três correntinhas. Igual fizemos aqui. Finalizei toda essa carreira. Que é a carreira de número 14. Vamos dar início agora a número 15. Vou caminhar com ponto baixíssimo. Pra esse ponto aqui, ó. Do lado. Que a gente não vai trabalhar. Esse primeiro ponto. Porque a gente tá fazendo diminuições. Caminhei com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto. E faço um ponto alto. Vou fazer aqui no próximo. Outro ponto alto. No próximo. Mais um ponto alto. E nesse espaço aqui. De uma correntinha. Vamos fazer. Um ponto alto. Fiquei aqui novamente. Com meus cinco pontos altos. Uma corrente. Laço. Venho aqui, ó. Nesse próximo intervalo. E faço um ponto alto. Sigo fazendo agora ponto alto. Sobre ponto alto. Sem trabalhar o último ponto. Porque aqui a gente vai ficar com quatro pontos altos, ó. Igual tinha ficado na carreira anterior. Ficou assim. Ficou assim. Observem que a gente deixou uma diminuição aqui. E uma aqui. A gente não trabalhou o primeiro. Nem vai trabalhar o último. Vamos fazer três correntes novamente. Laçar. E aqui em cima desse ponto alto. Que é a divisão entre um desenho e outro. A gente vai fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto aqui, ó. No mesmo ponto. Formando assim um V simples. Vem aqui e faço um ponto alto. Três correntinhas. Laço. Pulo esse primeiro ponto. Venho no próximo ponto. E faço um ponto alto. A gente já começou a trabalhar a curva da nossa peça. Vamos fazer assim o total de cinco pontos altos, ó. Um, dois, três. E nesse intervalo de uma corrente, a gente vai fazer um ponto alto pra ficar com cinco. Uma corrente. Venho no próximo intervalo, faço um ponto alto. E sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Sem trabalhar o último ponto, ó. Três. E quatro. Uma, duas, três correntes. Tá ficando assim, gente. O nosso trabalho. Aqui é a lateral da nossa peça. Aqui é o espaço entre um desenho e outro. E aqui a gente já começou a trabalhar a parte oval do nosso tapete. Ó, ficando assim. Sempre cinco grupinhos de um lado e quatro grupinhos de um outro. Chegou aqui? Vê simples, igual a gente fez aqui, ó. E vem repetindo essa mesma sequência por toda... Mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Por toda a parte oval da nossa peça. Chegou na lateral, a gente vai seguir essa sequência. Então, assim, eu vou terminar toda a minha volta. Finalizei aqui toda a minha volta. Tá ficando assim o meu trabalho. A parte da curva do trabalho, ela está ficando assim, ó. Uma vez simples entre um desenho e outro. E a lateral da nossa peça está ficando assim. Vou caminhar novamente com um ponto baixíssimo aqui, ó. Pra o ponto do lado. Porque a gente não tá trabalhando esse primeiro ponto. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Nessa correntinha aqui, ó. Que a gente tem, a gente vai fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e vou fazendo aqui pontos altos sobre cada ponto de base. Sem trabalhar o último ponto. Ficou assim. A gente vai ter agora um total de sete pontos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete não, a gente tem oito pontos altos. Ficamos aqui com oito pontos altos, ó. Agora, a gente não vai ter correntinha de separação. Vai ser só pular esse ponto e não trabalhar o último. Vai ser grupinhos de oito pontos altos. Uma, duas, três correntes. Isso aqui é na parte da lateral, gente, ó. Da peça. Fiz três correntinhas. Vou laçar. E aqui, dentro desse V, eu vou trabalhar três pontos altos. Cecília sempre quer falar nos vídeos. Vocês já sabem, né, gente? Vou trabalhar aqui três pontos altos. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vou laçar. Vou vir novamente aqui dentro do V simples e vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Ficamos assim. Três correntinhas de separação. Vou laçar. Vou vir aqui, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou trabalhar agora... Vou trabalhando aqui, gente, ponto alto sobre ponto alto. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Essa volta, ela vai ser igual todos os desenhos, ó. Fui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui nesse intervalo de correntes, a gente faz um ponto alto. Aqui a gente vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Pra ficar com um total de oito pontos. Igual a gente fez ali na lateral aqui da nossa peça, ó. Vocês vão observar que os desenhos agora, eles já estão, as carreiras já estão iguais. E na... Entre um e outro, ó. Sempre vai ser assim. Aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou vir aqui, dentro desse V simples, repetir o leque igual eu fiz aqui. Agora, não vai ter diferença entre a parte oval, né? Entre a curva do trabalho e a lateral. Sempre vai ser igual. Do jeito que a gente fizer esse desenho, a gente vai fazer esse. Do jeito que a gente fizer aqui, ó. Dentro dos V simples, a gente vai repetir em todos eles. Então, agora, essa será a repetição dessa volta. A gente vai fazendo assim por todo o nosso trabalho. Cheguei aqui no final, gente. Já aprendi aqui com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim, hein? Vou caminhar com um ponto baixíssimo. Ó, vocês vão observar que agora é só repetições. Todas as carreiras, todos os desenhos, ele vai ser igual. Independente de ser na lateral da peça ou na parte oval do trabalho, né? Na curva do trabalho. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo pro ponto aqui ao lado, ó. Que a gente vai continuar fazendo diminuição nessa parte. Vocês observam que vai abrindo essa parte e diminuindo essa. Caminhei aqui, ó, pra o ponto seguinte. Subo três correntinhas. Laço e vou fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base. A gente só não vai trabalhar o último ponto. A gente não tá trabalhando nem o primeiro ponto, nem o último. Ó, fazendo aqui os meus pontos altos. Ficou assim. A gente ficou agora com um total de seis pontos altos. Uma, duas, três correntes. Agora, a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do leque e prender com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo. Vou laçar. Vou vir aqui, ó, nessa argolinha e vou fazer um ponto alto. Laço, novamente, outro ponto alto. Nessa argolinha, a gente tem que ter um total de quinze pontos altos. Fiz aqui o meu total de quinze pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, pulo esses dois pontos, venho no terceiro ponto e prendo com um ponto baixo. Tá assim. Faço três correntinhas. Vou laçar, vou pular esse primeiro ponto, venho no próximo ponto e vou fazer aquela minha sequência de seis pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma, duas, três correntes. E vamos seguir fazendo essa repetição aqui, gente, por toda a volta do trabalho. Bom, gente, minha peça tá ficando assim. A gente já está, ó, chegando no final. No começo, vocês podem achar que a peça tá ficando pequena, mas não, gente. Fica no tamanho muito bom esse tapete. Mas, como eu vou explicar certinho pra vocês agora no final, dá pra fazer maior. Dá pra fazer de vários tamanhos. Então, cheguei aqui no final. Já fiz aqui o meu último, ó. Fiz os três pontos. E prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou novamente caminhar com um ponto baixíssimo aqui. Pra o ponto ao lado. Pulando esse primeiro. Subo três correntinhas. Laço. E vou fazer uma sequência aqui, ó, de quatro pontos altos. Um, dois. Três. E quatro. Novamente, a gente nem vai trabalhar o primeiro, nem o último ponto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, a gente vai vir aqui nessa correntinha, nessas três correntinhas aqui, e vai prender com um ponto baixo. Ficamos assim. Vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto dos 15 e vou fazer um ponto alto. Duas correntes de separação, vou laçar, vou pular um ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto, venho no próximo e faço outro ponto alto. Eu vou seguir assim até chegar aqui, ó, nesse último ponto alto dos 15 pontos. Fiz aqui, gente, minha sequência de pontos altos, ó. A gente ficou com oito pontos altos separado por duas correntinhas, que dá o equivalente a sete espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui, ó, fiz aqui no último ponto. Vou vir aqui nessas três correntes e vou prender com um ponto baixo. Tá ficando assim. Vou subir agora três correntinhas. Uma, duas e três. Vou laçar e aqui, a gente vai fazer novamente quatro pontos altos. A gente vai pular esse ponto, vai vir no próximo ponto e vamos fazer uma sequência de quatro pontos altos. Igual a gente fez ali num grupinho anterior, ó. Três. Quatro pontos altos. Vai ficando assim. Então, essa será a sequência dessa carreira. A gente vai fazendo assim por toda a volta. Finalizei aqui toda a minha volta, gente. Ficou assim. Tá ficando assim. Agora, essa volta aqui, eu vou contar aqui pra falar certinho a vocês. Essa volta aqui é a volta de número 18, pra vocês contarem aí e ver se tá dando certo de vocês. E eu já, ó, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Já caminhei com um ponto baixíssimo pro ponto seguinte. Vou subir três correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. Vou laçar e aqui no ponto seguinte, eu faço mais um ponto alto. Então, nessa volta, a gente vai ter apenas dois pontos altos, ó. Porque a gente tá pulando o primeiro e o último. A gente não tá trabalhando, porque a gente tá fazendo diminuições. Agora, eu não vou fazer corrente de separação. Então, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse espaço de duas correntinhas e vou colocar três pontos altos. Um, dois, e três. Laço, venho no próximo espaço, ó. Não trabalho esse ponto alto, venho no próximo intervalinho e faço três pontos altos. Dois, e três. Vai ficando assim. Então, em cada intervalo desse, de duas correntes, a gente vai trabalhar três pontos altos. Trabalhei aqui os meus grupinhos de três pontos altos, ó, em cada intervalo de duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, ó, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e repito o meu ponto alto. Ficando assim. Laço, venho direto aqui, ó, nesse outro desenho, venho direto aqui nesses dois pontos e faço três pontos altos, ó. Um, dois, e três. E vou fazendo os meus grupinhos de três pontos altos separados. Não tem separação de correntes, só os grupinhos de três pontos altos nos intervalos, igual a gente fez aqui. Então, gente, essa será a repetição dessa volta. A gente vai fazendo assim até concluir. Bom, gente, fui fazendo aqui toda a minha volta. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Eu cheguei aqui, já aprendi, ó, com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo pra esse ponto aqui do meio. Caminhei com ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha pra dar altura de um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu não vou trabalhar esse. Eu vou vir aqui nesse ponto aqui, ó, do primeiro grupinho de três pontos altos. E vou prender com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou pular esse ponto, venho no próximo ponto, prendo com ponto baixo. Uma, duas correntes. Pulo esse, venho no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Eu vou fazendo assim até chegar no último ponto alto aqui, ó, desse grupinho. Até chegar aqui. Fui fazendo até chegar no último ponto, ó, tá ficando assim. Esse é o acabamento. Se vocês quiserem fazer o picô ao invés de fazer assim, também pode. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto dos grupinhos. Fiz um ponto baixo. Vou vir aqui nesse ponto do meio e vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro ponto, ó, e faço outro ponto baixo. Vai ficar assim. Aqui a gente não faz correntinha. Uma, duas correntes. Pulo um ponto, agora venho no próximo, prendo com ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai fazendo assim por toda a volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, ó, vim fazendo. Tá ficando assim. Cheguei aqui no final, já prendi aqui com ponto baixo no último ponto. Vou vir aqui nessa correntinha que a gente fez pra dar a altura de um ponto baixo. E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar aqui e arrematar esse meu fio. Eu já cortei aqui o meu fio. Ficou assim. Pra eu arrematar, você pode usar a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê. Você vem escondendo esse fio aqui, ó. Entre os pontos. Vocês vão escondendo. Dessa forma. Esconde por um certo, uma certa parte. Vão escondendo ele até aqui, mais ou menos, e depois vocês cortam. Então, o tapete menor, ele ficou assim. Olha que maravilhoso, gente. Essa peça é muito linda. Eu vou agora explicar como vocês vão fazer a passadeira. Bom, gente. Coloquei a minha passadeira aqui no chão. Pra mostrar aqui certinho a vocês. Pra passadeira, eu fiz ela com 100 correntinhas iniciais. O tapete menor que a gente acabou de fazer o passo a passo, eu fiz ele com 20 correntes, como vocês viram aí no passo a passo. Vocês vão observar que o tapete menor, que é esse tapete aqui, olha só. O tapete menor, a gente tem apenas um desenho aqui, ó. Na parte da lateral, ó. Vocês observam que a gente tem um desenho? Aqui já é a parte da curva do trabalho. Minha gente, muito maravilhosa essa peça. E a passadeira, a gente tem cinco desenhos, ó. Vocês estão observando? Dá pra fazer com mais, pra você fazer com seis desenhos, o que vai mudar? A quantidade. O que vai mudar é a quantidade de correntes iniciais. Cada desenho desse, você precisa ter 20 correntinhas pra fazer cada desenho. Então, se você quer fazer maior, essa minha passadeira, ela ficou com 1,20m. Se você quer fazer maior, você pode acrescentar mais 20 correntes. Fazer com 120 ou com 140 e assim por diante. Se você quer diminuir, você faz 20 a menos, faz com 80. E assim vocês vão fazendo. A única diferença é essa, gente. Pra não ficar muito repetitiva, eu decidi colocar tudo em um vídeo só. Todos os outros passos vocês vão seguir igual vocês fizeram o tapete menor. Vocês me desculpem o barulho, gente. Mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês. Vocês já sabem, né? Então, gente. A minha passadeira eu fiz com cinco desenhos. Você pode fazer com seis, com sete. Pode fazer com quatro desenhos, se você acha que ela ficou muito grande. A largura dela fica ótima. Ela, você quando estiver começando, você vai achar que vai ficar pequena. Mas não fica, porque como ela é larga, vai fazendo mais carreiras e ela vai crescendo. Eu amei o resultado. Quero saber o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram. A única diferença é essa, gente. Só vai mudar o tanto de correntinhas pra fazer tamanhos diferentes. Mas vocês vão seguir o mesmo passo a passo para a passadeira. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ficou assim o meu tapete pequeno. E é isso, gente. Me marquem lá na foto de vocês. Se você vai fazer essa peça pela minha videoaula. Se você fez. Me marca lá no Instagram. Que eu estou sempre repostando a foto de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.